E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Sobre Capa. Hoje a gente tá com um comparativo de Flashpoint, Flash.Dignição, a edição da EagleMoz aqui, que saiu na coleção de Graphic Novels DC Comics, e a original americana, na verdade não é a original, é a encadernada, porque saiu nos Estados Unidos em seis edições, cinco edições. E aí, esse é o primeiro encadernado que eles fizeram, capa cartão, esse é de capa dura, da EagleMoz, e a gente vai comentar, são cinco edições, né, Flashpoint 1x5, e a gente vai comentar a respeito da primeira edição da Panini, galera. A Panini não chegou a republicar Flashpoint ainda, eu não tenho aqui agora comigo, em breve terei, ponto de ignição da Panini que saiu em cinco edições, ela é melhor do que essas duas, porque aqui a HQ começa já o Flashpoint em Flashpoint número 1, e a edição da Panini, ela tinha o caminho para Flashpoint, que é Road to Flashpoint, que lá nos Estados Unidos saiu separado, então, esse encadernado não tem, esse encadernado da EagleMoz também não tem, começa direto em Flashpoint número 1, e o da Panini tinha, então, estrada para Flashpoint, que é o que o Barry Allen fez para chegar em Flashpoint, a gente não tem nesses dois encadernados. Além disso, a Panini lançou isso daqui, ó, galera, ponto de ignição especial, 1, 2 e 3, que são tie-ins especiais, Batman Cavaleiro da Vingança está aqui, e não está em nenhum desses outros dois, fora que a Panini publicou também todos os outros tie-ins do Aquaman, da Mulher Maravilha, em Liga da Justiça, ponto de ignição, e Universo DC número 20. Então, todos os tie-ins que saíram, Arqueiro Verde, Eclipse, enfim, todos os tie-ins a Panini publicou na época, e nada disso está nesses encadernados, nem o da EagleMoz, nem o americano. Então, para que todo mundo já saiba de saída, aqui é só Flashpoint de 1 a 5, tanto em um quanto em outro. Flashpoint da Panini tinha caminho para Flashpoint, né, o Road to Flashpoint, e vamos começar o comparativo. Já na capa, a gente já vê que a arte não está completa na edição da EagleMoz. EagleMoz começa aqui com uma arte, como sempre, ficha técnica de quem é o roteiro e tudo mais, as biografias que eles apresentam, e aí a história até aqui, eles falam do retorno de Barry Allen, falam do Flash Reverso e tudo mais. Essa daqui começa com uma arte, tem esse abre, que é uma dupla do Aquaman Contra a Mulher Maravilha, a capa sem títulos, né, só a arte, e aí a gente começa, aqui tem o lápis da capa, né, acho muito bacana esse lápis da capa, e aí a gente começa no quadro a quadro, igual, titulagens traduzidas, onomatopeias mantidas, de forma semelhante, até a letra está um pouco parecida, e aí tradução de texto a gente não vai avaliar. No quadro a quadro, vocês podem ver que a arte aqui, eles sangraram a arte, na edição da Eagle Moss, a edição americana tem um requadro preto e branco, menor do que essa daqui, e basicamente, galera, tipo até o desenhinho aqui, que parece um caderno rasgado, eles mantiveram tudo, então tem as diferenças aqui, do letreiramento traduzido, e o letreiramento original, vamos olhar aqui a página de títulos, olha só, a original americana não tem, a ficha técnica, curioso, né, e é uma dupla bem bonitinha. Basicamente, eles devem ter usado essa edição, de base, vamos passar aqui, para o fim da primeira edição, de Flashpoint, que aí vem a capa do Cavaleiro da Vingança, e o lápis, vamos ver como a Eagle Moss resolveu isso, olha, primeira mudança aqui, eles tem um a seguir aqui, o raio pode cair duas vezes no mesmo lugar, e aqui onde eles colocaram a capa, da segunda edição, e a arte em lápis, eles já passaram direto, para cá, uma pena, eu gosto, desse esquema deles colocarem, as capas, o resto segue, normal, e aí aqui, mais uma, a seguir, a busca por Superman, aqui não tem isso, capa da edição número 3, pelo Andy Gilbert, lápis, e aí, no quadro a quadro, mais uma vez, aqui a gente vê uma titulagem, bem diferente, enfim, detalhes, de resto, a edição está bem, parece bem cuidadinha, é uma pena que realmente, não tem nada do Flashpoint anterior, vamos para a edição número 4, número 3, a mesma coisa, a seguir Shazam, capa, aqui já vai direto, lápis, e aí a arte, agora sim, vamos para 4, de novo galera, vamos ver aqui, a gente tem, vejam, de novo, a gente tem, essa questão dos, dos créditos, aqui a arte, não tem os créditos, então, fica muito mais elegante, muito mais bonito, né, e aqui, bacaninha, deixar para vocês verem, a mudança de titulagens, vamos já para a próxima, mesma coisa, e aí eles têm as capas variantes, basicamente, uma pena, né, porque daí, eles usaram a mesma, eles usaram o mesmo encadernado, aqui tem mais uma variante, lindíssima, por sinal, eles usaram a mesma, edição, e cortaram algumas páginas, então, aquela variante, do flash reverso com flash, não tem na edição da EagleMoss, não tem as capas principais, cortaram aqui, aqui ainda tem, flashpoint 4, 5, as duas variantes, esboços, estudo de personagem, estudo de personagem, os estudos bem bonitos, por sinal, o Thomas Wayne com Batman, Superman, os canegados, e estudos para as capas, e acabou aqui, beleza? Aí aqui, a da EagleMoss, como sempre, tem a flash número 139, original, antiga, então, a gente tem todas essas páginas aqui, com a historinha, da ameaça do flash reverso, original, termina aqui, olha isso, né, eles poderiam ter colocado as capas, porque eles tinham ainda, mais algumas pagininhas, mas é uma pena, é realmente uma pena, e é isso, galera, a edição da EagleMoss, para a edição americana, não deve muito, a história está completa, não tem nada, né, letreiramentos tão bacanas, tirando uma coisa ou outra, que essa coleção da EagleMoss falha, né, eu acho uma pena, eles não manterem, a capa original, e só colocar no cantinho, o letreiramento da coleção de graphic novels, é capa dura, ganha disso, então assim, vai de gosto, eu acho que são edições praticamente similares, vai do tipo de extra que você prefere, o tipo de extra que você acha melhor ter em casa, e de resto, a edição da Panini é mais completa, a gente vai trazer num outro comparativo em breve, e é isso aí pessoal, se você curtiu o vídeo, não deixe de dar o seu like, confere os outros vídeos do canal, e segue a gente também em ultimatadobacon.com, o nosso site galera, semana que vem tem mais, valeu!